Chegamos ao último bloco e olha só quem tá aqui comigo, é, ele veio e você vai conhecer em primeira mão o nosso mascote, olha só gente, olha como que ele é lindo, não é mesmo? Pois é pessoal, ele vai rodar o parque da gameleira para divertir a criançada e os adultos também, mas ele tá sem nome, então você pode ajudar votando, porque a gente precisa escolher entre as opções. Então olha só, vote pelas nossas redes sociais, mande e-mail e durante a nacional vote também pelos tótens e escolha se ele vai chamar Manga Larguinho, Barão ou Max. A votação vai até o dia 20 de julho e o nome dele será anunciado durante a abertura oficial da exposição nacional. Legal né? Vamos combinar uma coisa? Você fica comigo então até o final do programa? Ah, então ótimo gente, porque agora nós vamos assistir a entrevista, o depoimento do presidente da BCCMM, Daniel Borja, sobre a exposição nacional. Veja. Tchau. Tchau.